Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 do Clyde. O capítulo 8 ele fala sobre PKA e é um capítulo super importante aí na Química Orgânica porque PKA envolve praticamente todos os compostos orgânicos, se você saber se ele vai protonar ou desprotonar, tá? Se você gostar do vídeo, é muito importante que você deixe o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal pra me ajudar aí e se você escutou algum latido, esse latido vem dessa cachorra aqui, eu não costumo deletar o vídeo por causa do latido porque, ah, faz parte, tá? Então é importante aí, se você gostou do canal, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos, um abraço e bora pro vídeo, né amiga? Vamos pro vídeo! Gente, então vamos começar aqui o capítulo 8, essa é a primeira parte do capítulo 8, a gente vai falar sobre PKA e a importância do PKA aí na separação de substâncias, principalmente nas substâncias orgânicas, porque através do PKA você consegue controlar se a substância vai estar na forma de íon, se ela vai estar protonada ali na sua solução, tá? Pra começar, o livro já começa aí com dois exemplos de dois analgésicos conhecidos aí, né? A aspirina é super conhecida, você toma quando tá com dor de cabeça aí e a codeína, que é um alcaloide da classe dos opioides, prima da morfina, é um analgésico mais forte aí Mas por que o livro dá esses dois exemplos? Porque a aspirina, ela não é muito solúvel em água, você ao adicionar uma base aqui, né? Você transforma essa aspirina solúvel em água, por quê? Porque agora ela adquire uma carga, ela possuindo uma carga, ela vai se tornar um íon e o íon é solúvel em água, por quê? Porque um íon ele é polar, a água é polar, então ela vai ser solúvel em água Então você tinha um composto que não era solúvel e agora você passou a ter um composto solúvel só adicionando uma base ali nessa solução A codeína já é o contrário, a codeína você adiciona um ácido à solução e aí ela se torna solúvel em água, porque ela também não era muito solúvel em água Deixa eu até sair da frente aqui do escritinho Ela não era muito solúvel em água Tudo bem? Então, um adiciona a base, no outro você adiciona um ácido formou também aqui um íon, né? Agora um cátion, por quê? Porque essa amina terciária aqui, ela foi protonada pelo ácido se tornando um cátion, um íon polar solúvel em água Um adicionou ácido, o outro adicionou base E pra isso que serve o PK O PK você vai saber o que você tem que adicionar qual o pH que você tem que ter para a sua substância se tornar iônica ou não Tudo bem? E aí o livro já dá o próximo exemplo que ele dá aí Ele fala que ajustar o pH é uma maneira fácil de separar esses compostos, justamente porque quando você ajusta o pH você transforma ou não o composto num íon Ele dá dois exemplos aqui Esse exemplo aqui primeiro, né? Depois na próxima página, no próximo slide vai ter outro Mas a gente tem aqui o tolueno, que é esse composto e o ácido benzoico, né? Ambos são insolúveis em água Então provavelmente você vai ter essas duas substâncias solúveis e um solvente apolar, ali um de clorometano, por exemplo Se você quiser separá-los Separar um do outro, você vai adicionar uma base Quando você adiciona uma base, o que vai acontecer? O ácido, deixa eu dar até o zoomzinho aqui, ó O ácido benzoico, que estava protonado Agora ele vai fazer o que? Ele vai, ó, desprotonar Desprotonou Se torna iônico E aí ele se torna, então, agora um composto solúvel Em água E você consegue, então, adicionar água Se você quiser adicionar já a solução de hidróxido de sódio, né? Na solução O ácido benzoico, ele já vai migrar para a solução A solução aquosa E você separa as duas soluções ali, né? Vamos supor que você tenha um de clorometano O tolueno vai continuar insolúvel E o ácido benzoico vai se solubilizar E você separa as duas substâncias Outro exemplo de reação aí, que também é útil Então, aqui a gente colocou, adicionou uma base aí, né? Ajustou o pH mais para cima de 7 lá Aumentou o pH da minha solução Eu consegui separar duas substâncias Aqui, um outro exemplo é da reação de canizarro A reação de canizarro é uma reação que você tem a formação de um ácido Com a formação de um álcool Lembra, gente, que quando está assim, ó CO2H É a indicação de um ácido Deixa eu desenhar um ácido aqui Só para aqueles que não estão muito familiarizados Ó, o ácido carboxílico, né? E o outro é um CH2 aqui, né? Olha que C feio que eu fiz, mas tudo bem Com OH Então, você vai ter a formação do ácido E o restante da molécula E o restante da molécula E a formação do álcool aqui O álcool e o ácido Você tem, pela reação, a formação desses dois produtos Esse daqui se formou a partir de um aldeído Tudo bem? Formou esse ácido e esse álcool Como que você iria separar essas duas substâncias? Então, olha lá O álcool, ele não é solúvel em água Tudo bem? Enquanto a solução básica O ácido é separado Olha lá, se você tem, então, as duas formações Se você coloca uma solução ácida E você forma um ácido do seu Um íon do seu ácido Olha lá, o ácido aqui agora Ele perdeu o seu próton, né? Ele se ionizou Tornou-se iônico Você agora, com o diclorometano Que é um solvente apolar Deixa eu dar o zoom aqui Para a gente ficar mais dentro Da onde que eu estou explicando Você torna apolar ali Esse álcool que não é solúvel em água Ele vai para onde? Ele vai para a fase do apolar Ele vai ficar no solvente apolar Enquanto o seu ácido ali Que você ionizou, né? Você fez ele perder aquele próton ali Você vai colocar ele na fase aquosa Separa as duas fases Separou essas duas fases Se você adicionar agora Um ácido clorídrico Ele vai voltar a se protonar Olha aqui Como que tem trabalhado então Primeiro teve que fazer ele perder O seu próton Transformando aí nesse íon E depois Com a adição do ácido Ele voltou a ganhar esse próton aí E formou o produto normal ali Ácido normal Enquanto o ácido Enquanto o álcool ali O álcool ficou No diclorometano O diclorometano você evapora E você vai ter aí Esse álcool cristalizado Separou um do outro Só pela questão Do De ajuste de pH aí Dessas substâncias E por isso que O PKA É importante Por isso que é importante Entender a relação do PKA Porque você consegue controlar justamente Essa ionização ou não De um composto ou de outro Tudo bem? Olha aí um exemplo que a gente tem No nosso dia a dia Né? O ácido benzoico aí Ele é usado como conservante E muitos alimentos Se você pegar aí Alimentos enlatados E tudo mais Ele tem um ácido benzoico Porém ele é ionizado Ele funciona Né? Ele só É usado como conservante Quando ele está na sua forma ácida Qual é a forma ácida? A forma que ele está com esse OH aqui Por quê? Porque lembra que ele pode perder o OH Né? Tá o ácido ali OH Ele pode Ser dupla O Perdeu o OH Ficou menos Virou um íon ali E aí aqui ele não funciona como conservante Porém olha o PKA dele Agora aqui a gente já começa a falar da questão de PKA O PKA dele é 4.2 A gente vai tratar mais daqui a pouquinho ali na frente E bebidas comerciais aí que tem um ácido benzoico Possuem um pH de 2 a 3 Ou seja, o pH Ele é menor Eu acho que travou aí Eu acho que travou só o vídeo Não tem problema Eu acho que o pH Né? Se o pH é menor do que o PKA Então a gente vai ter um comportamento aí Diferente Ele não vai ser ionizado A gente vai tratar disso Se o pH é menor do que o PKA Vou já dar um spoiler até Mas você pode pensar isso Existe uma competição entre o seu composto E o pH da sua solução Se o PKA é menor do que o pH Igual está aqui ó PKA 4.2 Maior na verdade Não estou falando menor Mas é maior 4.2 E o seu pH 2.3 Né? E o seu pH vai ser 2.3 Seu pH é menor Quem é ácido? O pH que você está Então o seu composto Ele não vai agir como ácido Ele vai agir como uma base Ele vai continuar Protonado ali Tudo bem? Lembrando gente Isso daqui até é bom eu falar Antes da gente começar a tratar isso Que a gente tem uma solução O pH 7 é considerado um pH nêus Né? pHs acima de 7 São considerados pHs alcalinos Se você adicionar uma base Então você vai estar aumentando o seu pH Se você adicionar ácidos Você vai diminuir o seu pH Por que você diminui o seu pH? Você diminui o seu pH Porque o pH é uma escala logarítmica E ele é negativo Né? Então quanto mais ácido Ele indica a acidez da solução Mas quanto mais ácido Lembra disso Mais baixo o pH Tá? É inversamente proporcional Justamente por existir esse negativo aí No seu log Tá bom? Então lembra disso Quando você tem uma solução mais ácida Você tem um pH menor aí Né? E aí quando a gente fala de algum composto aí Do seu pKa O que vai ser o pKa, gente? O pKa Né? Olha lá Vou definir o pKa agora Só pra gente entender O pKa É o pH Deixa eu até colocar um grifo a texto aqui Pra ficar bem bonitinho É o pH No qual a solução contém exatamente As mesmas Concentrações Do composto protonado e desprotonado Vamos entender isso daí Que Se você entender isso daqui Você mata a pau A questão do pKa Tudo bem? Então olha esse exemplo aí Do ácido carboxílico Né? Qual que vai ser o pKa O pKa dele vai ser O valor do pH O valor do pH Que você tem Este composto Ele desprotonado Tá vendo que ele tá desprotonado Ele não tem o próton Com uma concentração igual A deste composto aqui Este vai ser o seu pH O pKa Quer dizer Vai ser o pH Em que essa concentração É igual Olha lá Do ácido carboxílico O pKa é quanto? 4.76 Se é 4.76 Se você Vamos dar uma arredondada Até o livro dar essa arredondada aí A concentração de ambas as espécies Ela está em equilíbrio Então ela é igual mais ou menos Em um pH 5 Se você colocar um pH 5 A concentração desse íon aqui É igual a concentração Do ácido carboxílico Protonado Quando você diz protonado Você fala aí na sua forma Ácida Tudo bem? Vou continuar explicando isso daí Para a gente entender Então olha lá Só pegando aqui a questão Como a gente falou Se o sinal é negativo Quanto mais forte é o ácido Menor é o pKa A mesma coisa A mesma coisa do pH Tá? Quando a gente trata de p pH Vamos colocar aqui É o menos log Errei aqui Deixa eu só apagar Menos log Da minha concentração de H+. Da concentração de H+. Vou colocar H3 a mais Para ficar bonitinho Tudo bem? PKa PKa Sempre que você tem esse p É o menos log Tá? Menos log do meu Ka Não é nem da concentração É do meu Ka mesmo O p aqui Então ele indica Esse menos log O p Ele indica o menos log E o mesmo raciocínio Não é? Quanto mais ácido A solução Menor o seu pH A gente acabou de falar isso Quanto mais ácido O seu composto Menor é o pKa dele É como se o pKa Fosse uma indicação Da acidez daquele composto lá Da acidez daquele composto Por que isso? O que é o Ka? O Ka Se a gente for lá Para a química analítica É a constante de acidez O que é essa constante de acidez? Quando você coloca um ácido Aqui um ácido genérico Um ácido Que tem um próton Com um ânion Em água Ele vai formar O H3A⁺ E o A⁻ E existe um equilíbrio Um equilíbrio Deixa eu até colocar aqui Que é formado pelo que? Produto sobre reagente Né? Esse produto sobre reagente Vai ser uma constante de acidez E o pKa É o menos log Dessa constante de acidez Que vai dar um valor aí Mais bonitinho De se olhar ali Dá Quando você faz o pKa Quando você faz o menos log De uma concentração Você adquire aqueles valores Mais legais De você olhar Vou colocar legais Falando legais assim Mas É só para exemplificar Uma escala Mais Visual Da questão Você consegue Igual a gente fala pH De 14 a 1 O 7 é neutro Isso daí é porque Está na escala logarítmica Se você tirar da escala logarítmica Fica um pouco mais complicado De se ver aí Esses valores Tudo bem? Mas olha lá Né? Se você tem o seu pH Isso daqui a gente falou Agora um pouquinho também Acima do seu pKa Né? Então o seu pH Acima do seu pKa A espécie vai existir Principalmente como uma base conjugada Se você tem o pH Abaixo Do pKa Ela vai existir De forma protonada E eu coloquei aqui O exemplo do Ácido benzoico Só espera dar Essa destravadinha aí O exemplo do ácido benzoico Que é o ácido lá Conservante Principalmente de bebidas Eu vou explicar aqui O que vai acontecer Olha lá Né? Ele é usado Somente na sua forma Mais ácida Na sua forma mais ácida Não Na sua forma ácida Qual que é a forma ácida dele? A forma ácida dele É a forma que tem aqui Ó C dupla OH Então Quando você está na bebida Olha lá Agora vai existir uma competição pH Tá? Vamos colocar entre 2 e 3 Está nesse valor E o seu pKa aí 4,2 Eu estou reescrevendo Que já está ali Mas tudo bem Ó 4,2 Então ele é Maior Tá vendo que o pKa É maior do que o pH? PKa é maior do que o pH? 4,2 É maior do que 2 ou 3 Vou até colocar bonitinho aqui Ó Do que 2 ou 3 Né? Maior Maior Acabou a página ali Mas tudo bem Sinal que o seu composto Vai estar como então? Protonado Gente O que você pode pensar aí? Primeiro fato Que você pode pensar Que facilita E que quando eu dou aula Os alunos entendem mais de boa Tudo bem? Quem é mais ácido aqui? O pH Ou o pKa? Se a gente pensar na escala 2 e 3 É mais ácido Do que 4 Porque você está indo Para uma coisa mais ácida Então O seu composto Nesse caso Sempre você vai ter uma relação O que? Ácido Base Se você tem o pKa maior Deixa eu grifar ali Travou aí Mas deixa eu destravar Se você tem um pKa maior O seu composto Ele vai ser uma base Comparado com aquele pH Porque o pH Está mais ácido Do que a solução Está dando para entender? Olha lá Vamos colocar aqui Então O meu pH é 2,3 O meu composto Vai ter duas opções Ele vai poder ficar assim Ou ele vai poder Desprotonar Né? Vamos desenhar aqui De novo Vai formar Esse equilíbrio aqui Mais H3O+, né? Quem vai existir Prioritariamente? Este composto Aqui Este Ele vai estar Agindo como uma base Por quê? Porque ele vai receber Deu mais de novo Uma travadinha Mas eu acho que o áudio Está funcionando Ele vai receber O próton Ele vai receber Um próton E vai ficar aqui Na sua forma De ácido Que ele está Por isso Que ele funciona Nas bebidas Pode até ser adicionado Como o seu sal Você pode adicionar Ele até aqui Assim, ó Você pode adicionar Ele com sódio Mais Que ele vai perder Esse sódio E vai protonar E vai ficar ácido Lá Por quê? Porque o pH Está mais ácido Do que o pKa Do seu composto Deu para entender? Se o pH Está mais ácido O seu composto Vai agir como uma base Porque as reações Elas sempre vão ser Reações Ácido Base Agora Se for o contrário Se a gente tivesse Vou colocar um outro exemplo Se a gente tivesse Aqui Próximo exemplo Só para Se a gente tivesse Num pH 6 Que ainda é ácido Mas o seu composto Nosso ácido Benzoico É 4.2 Quem é mais ácido Agora? Agora o pKa É mais ácido Se o pKa É mais ácido Então agora Ele vai agir como um ácido O que um ácido faz? Um ácido Ele doa o H+, né? Se a gente falar De um ácido De bronça de lor Ele doa o H+, Então ele vai Descer Nesse equilíbrio lá Deu para entender Essa questão? Outro ponto Que a gente pode colocar Tudo bem? Um outro ponto Que a gente pode colocar E que fica legal Também de entender É o seguinte Olha lá Deixa eu apagar Isso daqui Só para explicar Uma questão Mais matemática Se você quiser Pular essa partezinha Eu vou deixar Até a próxima Descrição Aí no vídeo Descrição Na descrição O próximo Pá O próximo slide Que eu vou colocar ali Mas se a gente Pensar a gente pensar A questão matemática Pensar na equação Do Ka Por quê? Porque a gente Falou ali atrás Que o Pka É o valor Aonde Essa concentração E essa concentração Do ácido benzoico Do ácido benzoico Pensa Quem é essa primeira espécie Essa daqui? Essa daqui Eu posso representar Como Ha É o ácido protonado Olha o proton lá E essa espécie aqui Seria o meu A menos Desprotonado Tudo bem? Quem são eles Na minha equação Aqui ó Essa concentração Vai desse cara aqui Essa concentração Vai desse cara aqui Quando elas são iguais Olha lá Quando elas são iguais Qual é o valor De uma dividido pela outra? Um número Dividido por ele mesmo É uma unidade É um Então o meu Ka O meu Ka Ia ser igual A minha Ao meu H3O+, A minha concentração De H3O+, Tudo bem? Por quê? Porque deu um ali H3O+, Vezes um H3O+, Então o meu Ka É esse Agora olha lá O Ka é uma constante Uma constante Vamos colocar as situações Agora Vou até colocar De outra cor aqui Para explicar Se Eu diminuo A concentração De H3O+, Ou seja Se eu aumento O meu pH Lembra que a equação É o contrário Se eu aumento O meu pH Eu diminuo A concentração Do meu ácido Na solução Quando eu diminuo Vou dar até o zoom Para vocês verem A equação Melhor Quando eu diminuo Esse valor O que vai acontecer Para essa constante Continuar igual? Você vai ter que Aumentar O seu valor O seu valor De A- Por quê? Porque você está Diminuindo O produto Da reação Ali Você está Diminuindo A sua concentração De ácido E para esse valor Continuar o mesmo Você tem que aumentar O próximo produtinho Ali Que é o A- Então quando você Coloca um pH Acima Você diminui A concentração De H+, Você favorece A formação Da sua espécie Ionizada Para manter Essa constante De acidez Ali que foi mantida Deu para entender? Agora se eu faço O contrário Se eu faço O contrário Agora se eu aumento O meu valor De H3O+, Ou seja Se eu diminuo O meu pH Eu estou aumentando Esse valor aqui Eu tenho que fazer o quê? Este valor de A- Tem que diminuir Diminuir Né? E esse valor aqui Vai aumentar Para manter Essa constante Com o mesmo valor É tudo porque Isso é uma constante De acidez Ela sempre tem O mesmo valor Então se eu aumento Esse número Eu tenho que diminuir Isso daqui Então logo Se eu aumento Olha lá Se o pH Está abaixo Do pKa Se eu aumento Esse valor aqui A espécie lá Vai ser majoritariamente Quem? Vai ser majoritariamente O H-A Por quê? Porque eu diminui Esse valor aqui Eu tenho que diminuir Ele porque eu aumentei Isso daqui Pensa no equilíbrio Também Se você quiser pensar No equilíbrio O que você pode fazer? Aumento esse cara aqui Desloco o equilíbrio Para a esquerda Diminuo Esse cara aqui Desloco o equilíbrio Para a esquerda Tudo bem? Então essa é uma explicação Da questão do pKa Mas a verdade em si É essa Você olha lá O pKa e o pH Quem vai ser o ácido? Se o seu pKa É mais ácido Se o seu composto Vai doar o próton Se o seu pKa É mais básico Se o seu composto Vai receber o próton E vai continuar com o próton Ali Para ele lá Tudo bem? Esse quadrinho aqui É muito legal Então se o pH É igual ao pKa Você tem as quantidades Iguais Que foi o que a gente Falou Que é realmente a definição do pH Do pKa Quer dizer O pKa é o pH No qual as concentrações Da espécie protonada e desprotonada São iguais Se você tem um pH maior Do que o pKa Se você aumenta o seu pKa Você vai ter principalmente A fase desprotonada ali Eu ia falar desionizada Desprotonada Você vai aumentar A quantidade Do seu composto desprotonado Porque você está diminuindo Esse H3A+, aqui E aí você tem que aumentar A sua espécie do A- Do desprotonado Se você tem um pH menor Se você está diminuindo O pH da sua solução Menor do que o pKa Olha lá O pH menor do que o pKa Você vai começar a ter Principalmente Qual espécie? Você vai começar a ter principalmente Deixa eu mudar A cor que é mais legal Você vai ter principalmente Qual espécie? Você vai ter a espécie HA ali Por quê? Porque você está aumentando Essa parte aqui Então você tem que Diminuir essa espécie Desprotonada ali Justamente isso que a gente viu Até você chegar Num ponto em que existe Zero por cento Da sua espécie Desprotonada Naquele caso lá Tudo bem? Tendo principalmente Quem? Principalmente O HA Que vai ser a sua espécie Protonada lá Tá bom? O pKa Do que depende o pKa? O pKa Ele depende Da base conjugada Lembra que Todo ácido Vai gerar uma base conjugada Essa é uma teoria Do ácido base Até se quiser Gente Eu faço vídeo aí Sobre ácidos e bases Explicando essa questão De base conjugada Ácido conjugado Tá? Deixa aí um like Que me ajuda Também a aumentar O número de inscritos Se você está assistindo Até aqui Então o que acontece? Quanto mais forte o ácido Mais fraca Vai ser a sua base conjugada Né? Lógico Por quê? Porque existe uma competição Se você tem um ácido Que é forte A sua base conjugada Vai ser fraca Olha lá Tem esse exemplo aqui Do ácido iodídrico Olha esse nome Difícil de falar Né? O ácido iodídrico Ele é extremamente ácido Olha o pKa dele Menos 10 Lá embaixo Imagina que a escala Do pH Que você conhece Vai até 1 O do ácido iodídrico É menos 10 Ou seja Ele é ácido Quase sempre Em solução Ele é ácido Sempre Né? O íon iodeto Ou seja Ele protona Praticamente tudo Ele doa o seu próton Vamos desenhar aqui Ele doa Coloca HI Aqui Ó HI Mais H2O Ele vai fazer o que? Ele vai protonar a água H3O Mais Doou o seu próton Tá vendo? E gerou o I- Lá Protona quase tudo Agora olha o I- O I- Não desprotona quase nada Por quê? Porque o I- Ele é o quê? O I- Ele é a base Opa Base conjugada Do seu ácido Se você tem um ácido Que é forte aqui Você vai ter uma base conjugada Que vai ser fraca ali Tá bom? Então o I- É uma base muito fraca O que facilita Esse ácido ser forte Por quê? Porque ele não faz questão De pegar de volta Esse próton Ele não faz questão Da reação voltar Ele não faz isso acontecer Tá bom? Agora olha lá Uma base Um exemplo de uma base Muito forte Né? Metillítio lá Ó O CH3 do metillítio Né? Quando ele é formado ali Você coloca ele numa solução O que ele vai fazer? O CH3 Ele vai se transformar em CH4 Ele funcionou como uma base Ele pegou o CH4 Pra ele Ele pegou o CH4 Ele pegou o C pra ele Ele pegou o hidrogênio pra ele E virou CH4 Ele era CH3 menos Pegou um próton Né? Aceitou o próton E se tornou o quê? CH4 Metano lá Esse metano Olha lá O metano Ele não consegue doar O seu próton A gente não vê o metano Doando o próton Olha o pKa dele Quanto que é? 48 Super básico Ou seja Ele recebe próton De todo mundo E o metano Então a gente pode pensar Que agora sim CH3 Menos Mais Vou colocar assim H3 O mais Virando CH4 Mais H2O Tudo bem? Olha lá Isso daqui Ele é um ácido Isso daqui É um ácido conjugado E esse ácido conjugado Ele é o quê? Fraco Muito fraco Tá? Então igual Tá falando aqui Quanto mais forte A base Mais fraco Vai ser o ácido conjugado Ali Sempre é isso Sempre é isso gente Quando você tem um ácido Forte A base conjugada dele É fraca A base conjugada dele É fraca Se você tem Uma base Forte O ácido conjugado Dele Vai ser fraco Lá Tá bom? O pKa Depende da estabilidade Da base conjugada Olha lá Aqui dá um O livro dá uns Exemplos aí De alguns compostos Inorgânicos Pra mostrar Aqui o quê? Se a gente descer A família O ácido Ele vai se tornar Mais forte Compara o cloro Com o iodo Aqui ó Menos 7 Para o cloro Menos 10 Para o iodo Ou seja O iodo Ele é mais ácido Lembra que Quanto menor O pKa Mais ácido Composto Então aqui A gente está Descendo a família A gente está Descendo a família A gente está Tornando Aquele ácido Mais forte Por quê? Porque a base Conjugada dele Está ficando mais fraca Por quê? Porque ela Aguenta se estabilizar Ali De uma maneira Mais eficiente A base Um iodeto Ele é mais estável Do que um cloreto Por isso Ele é O ácido iodídrico É um ácido Mais ácido Do que O ácido clorídrico Ali Tudo bem? Olha aqui A família do oxigênio Também né Se a gente falar Do oxigênio O oxigênio Perdendo o próton E se tornando Aqui OH 15.7 O enxofre Perdendo o próton Se tornando HS-7 Ele é mais ácido Também Por quê? Porque a sua base Conjugada É mais fraca Então você desce Na família Lembra que na família Família na tabela periódica É você olhando De cima Para baixo É só você lembrar Que eu gosto De lembrar Dessa frase Família Família é o pilar Ali né Nem sempre Tudo bem Mas a família É o seu pilar Então a família É de cima Para baixo Quando você fala Da tabela periódica Você tem a família Descendo Na vertical E você tem O período Quando você fala De período Você está Na horizontal Ali Tá bom? E aqui tem Outros exemplos Aqui né Aqui tem O do H3O+, Do próton em si Menos 1.7 E do OH 15.7 Isso aqui é até legal De se falar Mas eu não vou entrar Em detalhes Por quê? Porque se a gente pensar O pH Ele não vai de 0 a 14 Ele vai de Menos 1.7 A 15.7 Mas Para facilitar Colocar aí A escala de 0 a 14 Depois qualquer coisa A gente faz no vídeo Falando aí Disse daí Então Descendo a família Mais forte É o ácido Menor é o pK Do composto Como tem Esse ponto Da água Também É um ponto Interessante De se falar Quando a gente Tem composto Que tem Um pKa Mais alto Do que O da água Vamos colocar O exemplo Aqui da água Que a gente Chega no pH 15 No pKa No pH 15 14 Na verdade Se você Prestar atenção O OH Da água Ele só consegue Chegar até o 15 Ele não consegue Mais desprotonar Alguns compostos Por isso Que tem um pKa Menos 10 Igual do ácido iodídico Ou igual aqui Do etileno Se a gente Prestar atenção No etileno O etileno Ele tem um pKa De 25 Como são medidas Esses pKa Que vão além Do 0 e 14 Que a gente sabe Do pH São usados Então Outros compostos Olha aqui Para ver o pKa Do etileno A gente tem que pegar O pKa Tem que usar A amônia Que tem um pKa Maior Por quê? Porque aí a gente Consegue ver Qual a concentração Do etileno Lembra que o pKa É isso Qual o pH Que vai estar lá Que a concentração Deste composto Deste composto Protonado Vai ser igual A concentração Deste composto Aqui E aí a gente Vê que um pH Passa ali Então Quando a gente Fala de química Orgânica Tem que levar Em consideração Quando você Está falando De pKa Foge a escala Do pH Ali um pouco Justamente Porque você Consegue usar Outras substâncias Para forçar E criar Essa tabela De pKa Então Com a água Que a gente Teria um pKa 15 Não dá Para fazer Por quê? Porque se ele é 25 Você não consegue Fazer ele desprotonar Ele sempre Vai estar protonado Entendeu? Porque ele sempre Vai ser uma base Se o pH Que você consegue Alcançar Com H2O Né? Fazendo o que? É Pegando ali Aquele OH Né? Virando uma base Na verdade É que o seu OH Vai ser o contrário Né? OH- Virando ali H2O Pegando Isso daí É 15 Se você tem Um composto Que está no 25 Você nunca vai Conseguir fazer Ele Ele protonar Né? Você nunca vai Conseguir fazer Esse composto Usar Ser um ácido Por quê? Porque 25 É mais forte Do que o máximo Que a água Consegue lá Chegar Tá bom? Então você usa Outros compostos Aqui nesse caso Então O PKA do etileno Por exemplo Ele é feito Com amônia Que tem um PKA 33 Então aqui sim Você consegue Chegar num ponto Por quê? Porque a amônia É mais básica Do que ele Tá vendo? A gente consegue Comparar valores De PKA E isso é legal Porque sempre Você consegue Agora Criar escalas Entre compostos Orgânicos O composto Que tem um PKA Maior Ele vai agir Como uma base O composto Que tem um PKA Menor Ele vai agir Como um ácido Por isso que aqui Olha a seta Como que tá Sendo indicada Muito mais Deslocado o equilíbrio Para o lado do íon Por quê? Porque ele agiu Como um ácido Por que ele agiu Como um ácido? Porque o PKA dele É menor Se o PKA dele É menor Ele vai ser o ácido E a amônia Vai ser quem? Vai ser a sua base Agora Com a água Que chega no máximo A 15 Ele sempre vai ser quem? Ele vai ser uma base Então você tem Com o PKA O seu composto Agindo ali De uma maneira Ou de outra lá Tá? Não é preciso decorar Todos os valores De PKA Né? Você só tem que entender Mais ou menos Como que funciona Igual a gente falou Família Descendo Você aumenta a acidez Você diminui o PKA Aqui também Ó Elementos eletronegativos São mais estáveis Então ó Carbono Nitrogênio Oxigênio E flúor Na verdade A gente tá andando Aqui na tabela Né? Tem a família do carbono Família do nitrogênio Se você passar mais pra lá A eletronegatividade Está aumentando Ele está se tornando Mais eletronegativo Olha o que que está acontecendo Aí Com o PKA Diminuído Então compostos Mais eletronegativos Né? São mais estáveis Por quê? Porque a base conjugada Dele É mais fraca Ele é mais estável Como base conjugada O íon floreto Ele é mais estável Do que O metano Iônico ali Né? O CH3- Igual a gente viu Que é uma base Super forte lá Então quanto mais Eletronegativo Mais forte É o ácido Menor O seu PKA Lá Tá? Outro ponto aí Também é a deslocalização Da carga negativa Se o seu composto Consegue Gente Isso daí você tem Que colocar na cabeça Se o seu composto Consegue estabilizar Uma carga negativa Ele vai ser mais ácido Por quê? Quando ele perde o próton Ele sabe o que fazer Com aquela carga negativa Pensa assim ó O composto perdeu o próton Ficou com a carga negativa Se ele falar assim Opa Isso daqui eu sei Ele dá melhor Olha esse exemplo aqui Né? Dos ácidos Hipoclorito Cloroso Clórico Hiperclórico Olha lá Eles estão aumentando O número de oxigênio Ali né? Olha o PKA Diminuindo Drasticamente Quem é mais ácido? Esse daqui é o mais ácido E esse daqui é o menos ácido Colocar menos ácido Mas ele continua sendo ácido Aí 7.5 Né? Se você colocar ele num PH8 Ele vai continuar sendo ácido lá Por que que ele é mais ácido? Ele tem 4 oxigênios Olha aí o desenho 4 oxigênios 1, 2, 3, 4 Ele perde esse próton Para uma base genérica aí A carga negativa Aqui está a base protonada A carga negativa Que ficou com ele Pode se deslocar 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 Entre esses oxigênios aí Ficando então aí Uma carga negativa Deslocalizada Lembra gente Que isso daqui Não é seta de equilíbrio Tá bom? Em outros capítulos do Clyde Que a gente já falou A gente já explicou O que é essa seta aqui Mas é só para mostrar Uma deslocalização Então isso daqui Está acontecendo A carga não fica Que cano De um átomo para o outro Aqui ó Né? Ela não está nesse oxigênio Nesse oxigênio Naquele de cima Ela está presente Na molécula inteira A densidade dela ali Tá? É deslocada Pela molécula inteira Por isso que ele é mais estável Porque ele desloca Essa carga negativa E torna aí Uma base mais estável Uma base conjugada E por isso ele é um composto Mais ácido ali Tudo bem? Olha aí Mais um exemplo Que o etóxido Só tem Um oxigênio aí PKA 15.19 Quando ele perde O próton dele ali Ele só tem esse oxigênio Para ficar com a carga negativa Agora se a gente pegar O acetato Que tinha o hidrogênio aqui Olha lá A carga negativa Já sofre também Uma deslocalização E o PKA passa de 15.9 Para 4.8 Olha o ácido metasulfônico Aqui então Que tem 3 oxigênios Mesma situação Desloca a carga negativa Entre os 3 oxigênios Então ela pode passar Desse oxigênio Ficar naquele oxigênio Lembra também Gente Que ela não fica Quicando Isso daqui Não está indicando Que existe um equilíbrio Né? É uma deslocalização Ele está presente Em todos os 3 E olha o PKA dele Como que é Menor ainda Torna ele mais ácido Então se a substância Consegue Estabilizar Sua carga negativa Ela consegue perder O próton mais facilmente Ela vai ser um composto Mais ácido E vai ter um menor PKA E aí a gente já consegue Comparar então A questão Dos valores de pH Com o PKA Ou comparar Qual o composto Que vai ser ácido E qual o composto Que vai ser básico Lembra? Se o seu PKA É menor do que o seu pH O seu composto Vai estar agindo como ácido Vai estar doando Aquele próton lá Tudo bem? Olha aí o ciclohexanol O último exemplo aí O exemplo de conjugação Olha lá Se você tem o ciclohexanol PKA 16 Né? Agora quando você tem O fenol Que existe aqui Uma aromaticidade Olha o PKA 10 Por quê? Porque para a formação Do fenóxido Como existe essa aromaticidade Todos os carbonos São SP2 Né? Existe esse orbital P puro Aí Né? Colocado neles Aí Então quando você tem Essa carga negativa Quando você tem Essa carga negativa Essa carga negativa Ela consegue se deslocar Aí, né? Ficar deslocalizada Em todo esse sistema Aromático Que vai fazer com que Tenha essa estabilidade Aí Tudo bem? Acho que vai ter um cachorro Do latido Aí Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aí Tudo bem? Se você gostou Me ajude Deixa o seu like Tudo bem? Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Eu vou deixar Eu vou deixar Outros vídeos Aí Né? Para vocês Olharem Se quiserem Aprender Estou fazendo Esse capítulo De química orgânica Tem outros vídeos Sobre várias curiosidades Deixe seu comentário Sobre algum vídeo Que eu possa fazer Algum vídeo Que seja legal Ou que não seja É muito importante Você se inscrever No canal Deixar o seu like Para me ajudar A ter sempre Mais inscritos Vai ter depois A parte 2 Se ficou uma parte Mal explicada Também Comenta lá Fala Explica melhor A parte tal Tal A parte ficou Meio confusa Tudo bem Para a gente Sempre melhorando Um abraço Muito obrigado E Fui Valeu